Nós buscamos, nós queremos ser aprovados diante dos homens ou diante de Deus. Estamos preocupados com a nossa reputação ou estamos preocupados com o nosso propósito? Porque eu tenho uma frase que eu sempre gosto de dizer, que aquele que está muito preocupado com a sua reputação, atrapalha o desenvolvimento do seu propósito. Saúl, né, a diferença da Davi e Saúl, Saúl buscava a reputação diante dos homens, ele desobedeceu a Deus e preferiu ficar de bem com o povo. Davi, mesmo depois de pecar, ele não demonstrou preocupação com aquilo que ele poderia perder diante dos homens, mas sim com o quanto aquele pecado iria afetar a sua relação com Deus. Saúl, depois de ter pecado, ele se importa com a perda da sua posição diante dos homens, por isso ele vai lá e pede para Samuel que ongue ele perante o povo. Davi já diz, peguei contra ti, contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.